Estivemos aqui hoje a entrevistar alguns estudantes que fizeram o exame de física. Vimos um das caras sordentes alegando que o exame foi muito simples, outras nem tanto. Ah, o exame foi bom, foi pouco acessível, deu para fazer. Foi muito bom, gostei muito de ter feito. Agora é só esperar os resultados. Estou muito confiante e tenho fé em Deus que irei conseguir. É, eu acho que foi razoável, deu para fazer, não estava muito difícil, não estava muito difícil, mas também não estava tão fácil assim. Mas deu para fazer. Quando a gente tem tempo, os tiveram mais sucesso, são aqueles que começaram do fim para o início, porque lá tem exercícios mais fáceis. Cerca de 90% deu para fazer dentro do tempo, então o resto foi chutar mesmo. Faltando 30 minutos para o término do exame, havia feito uma parte e faltava uma pequena parte para fazer. Ah, eu acho que consegui gerir o tempo, consegui gerir o tempo. Acho que só me restaram mais três questões por fazer, mas o resto consegui fazer. Alguns estudantes afirmaram que o exame de Alexandre aqui foi um pouco mais simples em relação ao exame do ano anterior. Penso que esse foi um pouco mais acessível, embora tenha tido muitos números desse margem e tal, tal. Eu, para mim, eu fiquei todo ano a demais resolver sem máquina, né? Por exemplo, opa, no exame muitos gastaram a reclamar porque ali tem uma raiz de 200. Eu sabia que a raiz de 2 ali é 1,4 e raiz de 100 é 10, então 1,4 vezes 10 dava 14. Muitos estão reclamando a raiz de 200 dá quanto, raiz de 100 dá quanto. Mas eu, como tive uma explicação, isso aí para mim não era nada, né? O restante, ah, não tinha muito, na verdade, de calo. Só teve alguns exercícios, né? Que, na verdade, os únicos exercícios, por exemplo, o número 1, era muito longo. Mas, epa, o restante eu acho que estava simples, né? 2019, eu posso dizer que é simples porque estive muito tempo. Todo ano resolvi, posso resolver aquele exame em uma hora. Porque, e do ano passado, era só matéria da décima segunda. E ano passado, eu estava fazendo décima segunda, então era só matéria da décima segunda. Enquanto que, este ano, foi matéria da décima, décima segunda, décima primeira, hein? No meu caso, como eu, sei lá, me preparei para tal, teve razão porque eles exploraram a matéria da décima segunda, né? Algumas coisas da décima primeira, como as primeiras questões sempre falam de cinemática, dinâmica, essas coisas. Assim, para mim, o exame não esteve tão complicado, esteve tão complicado para quem não se preparou devidamente. Para quem se preparou, o exame esteve razoável, pelo menos razoável, o exame esteve. Eu prevejo, já, tirar uma nota acima de 14. O exame de dois esteve bom, foi bom. Não foi tão difícil como eu esperava, apesar de que não me preparei durante muito tempo, né? Mas consegui fazer, inclui a matéria da décima segunda, a matéria da décima primeira nem tanto. Mas, já, foi bom, foi bom. Passei da primeira página, mas depois, na segunda para a terceira, tive um bocado de dificuldade, então, virei e resolvi a terceira página. Depois, regressei e concluí o resto das questões. Você não quer falar aqui? Ah, apagaram o ximboa, né? Coragem! Coragem!